Na noite do dia 2 de maio, a loja Superbig, no centro de Barueri, pegou fogo. O incêndio atingiu o estabelecimento por volta das 8h30 da noite. E graças à rápida ação dos bombeiros, o fogo foi controlado em cerca de duas horas. Segundo informações dos agentes, a loja já estava fechada e não houve vítimas. A Polícia Civil de Barueri instaurou o inquérito para apurar as causas do incêndio.